Olá, vereador Fábio Riva. Estamos fazendo este vídeo para alertá-lo e avisá-lo que estamos enviando um ofício à vossa excelência, com referência a doadores de campanha. É ênfase nos gabinetes da vereadora Juliana Cardoso, Toninho Véspore, Alfredinho e José Poles Neto. Vamos divulgar o nome de cada um dos assessores que fizeram essa doação, o nome, a matrícula e quanto foi doado. Esperamos que desta vez vossa excelência tome os caminhos necessários para o caso, tome as providências necessárias para o caso. Faça a sua parte.